Olá, damista! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Demi Ferreira e nós vamos continuar o nosso treinamento de cálculo, beleza? Faremos mais uma vez três exercícios e nós faremos naquela abordagem das dicas, beleza? Nós vamos fazer as dicas. Eu vou cantar as pedras, você pode pausar a qualquer momento para você resolver. E aí eu vou dando as dicas. A solução vem depois e aí depois o próximo exercício, beleza? Sem delongas, bora para a nossa área de treino. Aqui nós temos o exercício na mesa. Branca Zem, B6, C3, C5, D2, E1, G3, H2. Preta Zem, A5, A7, C7, D8, E5, F4, F6, G7. Branca Jovem vence. Primeira dica. Você já tem que pausar e tentar resolver, viu, pessoal? Isso aqui você leva o tempo que você precisar. Entendeu? Apenas quando você tiver certeza, ah, passou uns cinco minutos parado, pausado, e não resolveu, aí você vem ver a dica. E aí você pausa e tenta resolver de novo com a primeira dica. Não conseguiu? Mais cinco minutos? Vê a segunda dica. Tenta resolver mais cinco minutos ali. Não, viu? Terceira dica. Não conseguiu? Vê a solução. Mas perde pelo menos uns dez minutos ali, vinte minutos do exercício, tá? Não tenta desistir rápido, não. Bom, mas vai de você, né? Então tá, primeira dica. Dama em B8. Branca Faradama em B8. Essa é a primeira dica. Branca faz dama em B8. Segunda dica. A peça que faz dama em B8 é D2. D2 Faradama em B8. Então D2 faz dama em B8, tá? Terceira dica. A primeira peça a ser jogada é C3. C3 é a primeira peça a ser jogada. E agora a solução. C3 vai para D4. E nós vamos fazer uma troca alternada. E5 toma para C3. E agora a gente deixa essa tomada na encolha. Nós vamos tomar com G3, E5. F6 toma. E mais uma vez nós deixa D2 esperando. C5 toma para E3. E A7 toma para C5. D2 para em B8. Beleza. Aqui está tranquilo. Brancas ganha, né? Volta. Tenta resolver se você não tinha resolvido. Se você só veio aqui conferir, parabéns. Deixa no comentário que você resolveu. Em qual oportunidade? Na apresentação do diagrama? Na primeira dica? Na segunda dica? Ou na terceira dica? Ou se não resolveu? É interessante também. Por favor, deixa no comentário. A interação é interessante, né? Então vamos lá. Segundo exercício. Brancas em C1, C3, D2, D4, E1, E3, H2. Preta em A3, B6, C7, E7, G5, G7, H4. E aqui, se você é esperto e está fazendo certinho o treino, você já pausou e tentou resolver e não conseguiu. Ou já conseguiu e quer ver o restante do vídeo e está certo. Aqui, a branca vai fazer dama em B8. 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 Brancas faz dama em B8. E a segunda dica é que quem vai fazer essa dama em B8 é a peça de D2. D2 para a dama em B8. Já pausou, já tentou resolver, não conseguiu ou quer ver de qualquer forma. E a primeira peça a ser jogada é C3. C3. Beleza. Então, vamos lá ver como é que desenrola? C3, B4. A3 tomou. E agora nós criamos essa tomada. H2, G3. H4 toma. E3, G1. C5, E3. E D2 para em B8. Beleza? Volta aí e tenta resolver se você não tinha resolvido. Aí você tenta visualizar acontecendo antes de acontecer. Hã? Legal, né? Vamos para o próximo. Brancas em A5, B4, B6. C1, C1, D2, E3, F2, G3. Pretas em A7, C7, D8, E5, E7, F6, G5 e G7. Beleza. A primeira dica é que brancas fará dama em B8. Primeira dica é dama em B8. A segunda dica é que quem fará essa dama em B8 é a peça de B4. A peça de B4. A peça de B4 para a dama em B8. Como? Vocês vão ver. Quem não viu, verá. E a terceira dica? Lei da maioria. Então, bora para ver a solução, né? Pretas estão tomando duas, tá? Então, a lei da maioria aqui é G3, F4. Pretas são obrigadas a tomar três. Então, E5 toma três. E agora, B4 se transforma em D2. Por isso que eu falei que B4 tomava lá. A7 toma para C5 e... E3, D4. Ele toma. E aí, a gente toma com D2 parando em B8 e ganho. Por que eu não falei que era D2 que parava em B8? Porque aquela posição estática, D2 some. B4 é que vai parar em B8. Não daqui. Ela vai fazer uma pausa em D2. Ela se transforma. Então, B4 vai parar em B8. Beleza? É isso aí, pessoal. Esses foram os exercícios de hoje. Ficou tranquilo? Deixa nos comentários. Não esquece de participar, tá bom? O importante é você participar também com a gente aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, que valorize o trabalho que a gente está fazendo. Se inscreva. Entendeu? Só para fortalecer. A gente está aqui tentando melhorar o seu nível no jogo de damas. E aí você vai aprendendo a calcular. Você vai desenvolvendo o seu cálculo e adaptando. Fazendo um upgrade aí no seu modo de raciocínio no jogo de damas. Você vai melhorar. Tenho certeza. Tenho certeza. Segundo relatos aí, muitos já melhoraram. Então, não deixa de participar. Comenta. Comenta. Curte. Se inscreve. E compartilha. Beleza? Valeu. Um grande abraço. Tchau. Tchau.